Música Na noite desta quinta-feira os evangélicos lotaram o plenário para acompanhar uma homenagem proposta pelo vereador Josimar de Lima. A melhor forma de nós homenagearmos esses pastores, essas pessoas que tanto se dedicam à comunidade, em trabalhar para as pessoas e mostrar também o quanto a igreja evangélica hoje, os pastores, são importantes na vida da comunidade. E a principal homenagem da noite foi aos 103 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Na oportunidade também foram homenageados 12 pastores pelo seu dia que será comemorado em 8 de junho. O presidente das Assembleias de Deus de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná está há 43 anos como obreiro e mostra sua satisfação ao ser homenageado nesta data. E quero agradecer ao vereador Josimar que fez essa proposta para receber esta homenagem, esta menção. Eu me sinto gratificante aqui nessa cidade de Jaraguá do Sul receber esta homenagem. Que Deus abençoe e eu fico feliz. Para brilhantar ainda mais à noite, artistas se fizeram presentes cantando os chamados hinos de louvor. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. A musicalidade está sempre presente na igreja evangélica, como um significado de adoração a Deus. Quando falamos de louvor, falamos de louvar a Deus. Falar louvar a Deus, elogiar a Deus. Sempre que se elogia alguém, é em retribuição a algum ato recebido. E como nós devemos a Deus a nossa vida, a nossa esperança, a nossa fé, então, pelo conhecimento que temos, nós elogiamos ou louvamos a Deus. E aí, a música, os instrumentos, os cantos que diz respeito à gratidão a Deus. Atualmente, as Assembleias de Deus possuem mais de 60 milhões de seguidores. Há 12 anos, participando da igreja, o vereador conta a mudança que ocorreu em sua vida. Todas as coisas contribuíram para o meu sucesso, para a minha vida ter melhorado, para eu ter acreditado em uma coisa maior, que é Deus. Os pastores se sentem gratos a Deus pela homenagem recebida. Se soubesse a importância de nós lermos a palavra do Senhor, nós, realmente, todo dia, nós meditaríamos na palavra do Senhor, porque ela é nova para cada dia em nossas vidas e traz uma mensagem de amor, de paz e também de perseverança. Legenda por Sônia Ruberti